Eu postei lá dentro do Telegram um vídeo do presidente Bolsonaro, deve ter mais ou menos uns 3 minutos. Ele conta que as forças armadas, elas nunca vão dar um golpe, tudo parte do povo. Nós o povo é que temos o que? As rédeas, o controle da situação nas nossas mãos. E é por isso que nós vamos o que? Nós vamos sitiar Brasília. Se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos o que poderemos fazer também. É isso aí pessoal, agora é isso aí. Congresso invadido, Palácio dos Deputados invadido, STF invadido. É isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro. Você vai estar voltando para esta nação e continuar o seu governo. E qualquer decisão, o senhor Alexandre de Moraes, ele é presidente, não vai subir lá. Xandão, cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio. Isso é, ela tomou a cadeira do Xandão aí. Jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poder...